Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sabe aquela calça com cos totalmente de elástico? E você quer deixar elástico só na parte de trás? Na frente, você quer aquele cos liso? Será que tem jeito? Será que a sua calça não vai ficar com problema se você tirar o elástico da frente? Se você tirar o elástico, ela vai ficar larga? Ela vai descer mesmo com o elástico atrás? Então, como fazer? É nesse vídeo que eu divido com você atendendo o pedido também. Nem todos os pedidos eu consigo ler nome. E algumas também preferem que não leia. Não tem problema. O pedido vai ser feito da mesma maneira que pra mim é um prazer. Então, deixa um like e compartilha com as outras pessoas. Vamos para mais um vídeo? Vou dar exemplo nessa calça que tem elástico na cintura. Serve também para short, para bermuda ou até mesmo para saia. Não importa. O negócio aqui é o quê? Tirar o elástico só na parte da frente e deixar elástico só atrás. Como as costuras que prendem esse cos são costuras de trancinha. Então, para não desmanchar totalmente, porque a trança, quando a gente puxa, sai desmanchando tudo. Para que isso não aconteça, eu vou passar uma costura pegando aqui atrás, assim, em pé dos dois lados, para eu desmontar só a parte da frente desse cos. Observa que esse cos tem esses dois ilhós na frente. São pedrinhas no meio do caminho. Se o seu cos não tiver ilhós na frente, mais fácil será para você ainda fazer esse trabalhinho. Mas não importa. Se apareceu, a gente faz. Tem que encarar. Não tem que fugir. Essa é uma calça com esse modelo aberto aqui. Não importa se a sua calça tem bolso de verdade ou não. O que interessa aqui é o cos com elástico. E nós vamos transformar. Então, vamos começar fazendo costura nas laterais, para que essa trança não saia desmontando totalmente, para dar mais trabalho. Aí também não. Vamos diminuir o nosso trabalho. Não dá para ver, mas a intenção é essa. Que fique escondido a costura que você der na lateral, segurando o elástico na parte de trás. Fiz isso. Depois que eu fiz as duas costuras, agora eu vou desmontar da costura até a outra. Toda costura que tem no cos, eu vou começar a desmontar. Se é trança, é até mais fácil para desmontar. Gente, tem trança que agarra. Aí você vê qual é o lado mais fácil para desmontar a trança. Olha. Depois que você acha o fio da meada, você desmonta. Pronto. Vai parar aqui por quê? Porque eu passei a costura. Agora vem. Tiro a outra trança também. Olha. Vocês procuram aqui o fio da meada. Dá um pique. Puxou, não deu certo. Tenta mais uma vez. Depois que você abriu a primeira, você pode dar uma ajuda aqui entre as costuras. Se você achar que está agarrando muito, que a trança não quer te obedecer, ó. Quem me pediu, não tem nome lá. Só sobrenome nascimento. Mas a pessoa sabe quem é. O primeiro nome não está lá. Só está abreviado. Mas vale para todos que querem tirar essa dúvida. Vamos lá, meus amores. Para que esse vídeo não fique muito longo, deixe já explicar. Depois que você já desmontou, tirou a linha, você vai cortar o elástico de dentro do cos, só da parte da frente. Você vai vestir essa calça e vai ver a quantidade que está sobrando nesse cos, para que você possa fazer esse ajuste. Talvez não vai sobrar nada, vai ficar confortável, não vai haver necessidade de alterar mais nada. É simplesmente voltar a passar a costura na cintura, pregando esse cos só na parte da frente que você desmanchou para tirar o elástico. Agora, caso você precise fazer esse ajuste, ajuste que o cos cresceu, o cos ficou grande. Devido ter tirado o elástico, você vai fazer o seguinte, você vestiu, mediu a quantidade que precisa fazer esse ajuste. Nesse meu caso, devido ter esses ilhóis na frente, eu tenho que fazer esse ajuste no cos, dos dois lados. Se não tivesse esse ilhóis, eu ia simplesmente andar com esse cos, eu ia fazer o ajuste dele apenas em um lado. Mas, devido ao ilhóis, ele tem que estar centralizado nessa costura da frente. Então, eu vou fazer esse ajuste no cos de um lado e do outro. Eu vou ajustar um dedo de um lado e um dedo do outro. E caso você percebeu, depois que você fez esse ajuste no cos, e ficou com papo na frente, ficou ensacado na frente, ficou aquele excesso na frente, você vai descosturar dos dois lados. Eu já até descosturei, para não perder tempo. E vai puxar simplesmente só a parte da frente um pouquinho, para caber o seu cos. Então, você vai tirar só na parte da frente, vai voltar e costurar. E não precisa nem cortar, pode guardar, caso você muda de ideia, ou caso você adquira uns quilinhos a mais, você vai e devolve tudo, volta tudo para o mesmo lugar. Deste lado de cá, que é o lado esquerdo, a mesma quantidade que você tira aqui na frente, vamos supor que seja dois dedos, você vai tirar dois dedos aqui também. Esse lado esquerdo, você precisará, provavelmente, de colocar o zíper. Como que você vai passar essa calça, já que você tirou o elástico na frente, já que ficou totalmente largo, e você quer fazer esse ajuste, para não ficar ensacado, para não sobrar no cos, então, o que você vai fazer? Exatamente o que eu estou falando. Ajuste um pouco aqui, aqui também, e o lado esquerdo, vai no zíper. Já que eu falei, já cortei, já experimentei, ficou um dedinho largo, então, eu já vou iniciar, fechando a costura, e depois, eu vou vestir, para vocês verem no corpo. Já tirei o elástico, e vai ficar legal. Sorte é a pessoa, que tirou o elástico na frente, sentiu que o cos está perfeito, que o cos está confortável, simplesmente, mete uma costura na frente, e sai feliz, com a sua calça no corpo. Mas, não é o meu caso. Eu cortei, e vou guardar um dedinho, só na parte da frente, do meu cos. Nem vou cortar o excesso da frente. Faz isso, coloca ele no meio certinho, e corta, tira o excesso. Então, eu já costurei o cos, já prendi. Agora, eu vou fazer esse ajuste, que eu acabei de falar. Olha como que vai ficar, aqui, tirando mais, na parte da frente. Caso, a sua calça, tem bolso, observa, se pode tirar um pouco, do bolso. Repara, se o bolso, não vai ficar pequeno. O meu, tem uma marca, aqui, de um zíper falso, e eu vou colocar o zíper, na lateral. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar esse pês-ponto, porque esse pês-ponto, não tem nada a ver, a não ser que eu coloque, um zíper invisível, que não dá, para aparecer nada. Bom, por que que eu estou colocando, o alfinete aqui? É para fazer, com que fique centralizado, esses dois ilhões, nessa costura da frente. Então, vai permanecer aqui, costurar. Posso voltar e colocar no lugar, até a certa altura aqui, porque aqui, eu já vou colocar o zíper, desse lado. Então, olha, já fechei do lado, já fechei a lateral, deixando a maior parte, da frente, igual mostrei, daqui. Depois, eu vou finalizar, pês-pontando, subindo com o pês-ponto, e completando os pedacinhos, que soltaram, da parte de trás. Agora, eu vou colocar o zíper, na lateral. Então, vou fazer a mesma coisa, que eu fiz lá, vou fazer aqui. Porém, um é com zíper, e já passei o velório. Também, para dar esse acabamento. E minha calça, está ficando linda, maravilhosa, e vale a pena, porque é uma calça boa. Bom, agora o zíper, eu vou colocar um zíper exposto, mesmo, porque vai combinar, com essa calça. Zíper colocado, com sucesso, está aqui o meu zíper, ficou maravilhosamente, maravilhosa a minha calça. eu já pespontei, nas laterais, do jeito que eu precisava. Completei, os pedacinhos, aqui de marrom, guardei tudo, pespontei, ao lado também, do zíper. E do outro lado, eu também, já pespontei. E completei, também, aonde eu fiz emenda, eu passei marrom, também, como detalhe. Olha aqui, show de bola. Meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E, aqui, permanece a mesma coisa, deu um nó, aqui dentro, para poder prender, que eu não ia deixar ele aos puros, sem o cordão. Então, está aqui, mais um trabalhinho, feito com muito carinho, para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham, realmente, entendido, essa mensagem. Então, se você gostou, deixa no comentário, aí, achou difícil, é leve, é médio, ou fácil. Depois que lavar, essa marca sai, e olha, a marca vai sair, vai ficar perfeito. Olha que o resultado, gente, ficou ótimo, eu amei. O elástico, só atrás, e a frente, desse jeito, lindo. O zíper, está aqui, super legal. Ah, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bye!